E aí jovens firmeza, começando aqui mais um, as incríveis venturas de Vanhausen, no finalzinho de um capítulo eu vim aqui pegar o que a Kimera tinha achado pra mim né, e eu ganhei esse chapéu aqui, eu tava pensando em trocar pelo meu, só que esse outro chapéu ele não tem, não tem espaço pra eu colocar a essência, então ele, de certa forma ele é pior do que o outro, isso aqui aumenta a minha vitalidade e artilharia, deixa eu ver meu dano, 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 cadê meu dano, ó minha vida, aumenta em 200, um pouquinho minha mana, diminui minha resistência, resistência física aumenta, Aumentar diminui, dano 360, isso aumenta, É, isso aqui aumenta meu dano, Deixa eu ver esse outro guardadinho aqui, coisa que eu venho aqui, pego, É um chapéu, faz tempo que eu não troco esse chapéu, que nem troféu, faz muito tempo que eu não troco esse troféu, Quando isso é terminado, eu quero abrir minha própria barata. Então ele tem mal que não tem espaço? E continuando né? Estamos na reta final do jogo, no capítulo 11, Acabou esse capítulo, acabou o jogo, Sem choro Sem choro Sem choro Olha esse chapéu também aumenta um pouco a velocidade de ataque, então é bom de várias formas, ó Esse chapéu também aumenta um pouco a velocidade de ataque, então é bom de várias formas, ó O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela falou com alguma coisa, mas eu não consegui ler. Acho que ela foi atrás de matar os carros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma arma e um... Deixa eu ver essa arma aqui, opa, bem mais dano, velocidade de ataque, a mesma... Ela aumenta a velocidade de ataque... Vai pô, só falta encantar ela. Esse cinto... Esse cinto... Uma... 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 Choro normal Põe uma carne de chita Põe uma carne de chita Põe aquela voltadinha rápida para a base Pentar os dois itens que eu peguei Vou dar os dois itens antigos Quando isso está terminado, eu quero abrir minha própria chita Qual é o nome dessa aqui? Proporcionador de fortunas Um encantamento bom para ela ainda E esse chapéu novo Ah não, esse chapéu já tinha encantado Verdadeira recompensa O cinto Se encontrar ouro eu não quero De novo Agora dá para colocar essência nele Ah, vou deixar assim Tô gastando muito dinheiro e não tô Tô evoluindo Nesses encantamentos dele Tudo está em ordem Ah, hora de ensinar a leitura I'm busy 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 Tô Tô Todo mundo isso me lembra de meus dias de armazenamento vamos juntar alguns itens para ver o que dá eu to no finalzinho do jogo não? vamos juntar os armazenamento pode voar dos avós deixar roupa de armes pistola com chapéu também roupa de pulados eu vou deixar vamos fundir uns vários itens que eu tenho não tem muita necessidade de manter eles além do que para fundir eu quero um troféu não consigo um troféu eu quero um troféu não consigo um troféu pronto uma arma para a catarina então dano mais fraco uma defesa das contas dá mais dano por outras questões nome verdadeiro bem melhor do que o meu atual não necessariamente eu não preciso fundir duas iguais isso é um negócio que eu tinha visto mas eu sei lá não gostei dessa luva eita eita dá mais dano ainda do que a arma que eu acabei de pegar que dá dano pra caralha vai ter mais uma vaga de encantamento não que a velocidade de ataque dela é mais rápida mas o dano dela é igual não 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 no não 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 Aparecer a encantada duas vezes Acho que eu vou usar, vou usar ela e testar Essas outras aqui eu vou Vamos conseguir outra arma Vamos lá Fundindo só as coisas antigas Consegui 3 armas Aqui está equipada e mais duas Ainda bem nos danos que a minha aqui está equipada Bem menos dano que a minha que está equipada Nossa, todas dão menos dano que a minha que está equipada Essa luva aqui que eu queimei mais ou menos De usar ela ou não Esse colar que dá mais dano Diminui um pouco a proteção É que essa aqui tinha duas vagas de encantamento extras né Mas não tem muito como comparar Nada, nada, mas não tem muito Não vale med State Deixa eu dar certo Isso só vai acontecer Não vale Dil neste estado Tque видите Estamos voltando Que nos fazer O que se colocamos uma válvula aqui? Venha mais perto, handsome. O que se colocamos uma válvula aqui? Venha mais perto, handsome. Nem lembro que eu troquei. Preciso de 140 para colocar o outro. Essa aqui dela. E agora vou mandar a quimera pegar ouro, pelo amor de Deus. Estou sem ouro. Olha lá, já pegou dois itens identificados. As vezes é tudo item elite. Vou guardar esse aqui. Deixar em separado eles. Deixar em separado. Só vela depois do outro pra ele. Cogs und Lightning und Steam. Eigenbildet. Opa! Eu quero algumas... Essências de limão. Só que não serve para ela. Deixa quieto. Ah, mas vou encerrando por aqui, pessoal. Nesse capítulo, eu encontrei muito item elite. Eu acho que agora eu vou começar a encontrar bastante. Vou ter que filtrar de uma forma um pouco mais rápida Porque eu vou encontrar bastante Mas espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal, se inscrevam Curtam nossa página no Facebook e nos sigam no Twitter Até mais, valeu e abenço